É isso aí pessoal, aqui é a doutora Reclama, e aí, estão nervosinhos, estão, estão prechecudinhos, estão, olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as notícias tecnológicas, né? Hum, eu queria comentar com vocês que eu comprei um novo filamento, comprei um novo filamento para minha impressora 3D. O que que acontece? Qual que é a jogada, galera? Quem é inscrito no canal aí sabe que eu comprei uma impressora 3D uns dois anos atrás, o ano passado eu andava imprimindo, tá? Mas aí o que acontece é que aqui no meu estado aqui é muito frio, então, como a minha Ender, ela não tem a, o box ali, que é pra proteger a temperatura, obviamente as impressões ficavam meio irregulares, quer ver? ó, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês o que que acontece. Vamos ver aqui. Olha só, galera, olha aqui, olha aqui o que acontece quando você imprime com o ABS, se tá muito frio, ó, os dedinho do, tá vendo ali que ferrou os dedinho? Fora que ele vai, ele vai soltando as camadas, tá? Esse aqui não soltou, porque eu consegui fazer, era um dia quente na época, e eu consegui fazer, ah, aumentar a temperatura, mas mesmo assim você vê que ele dá um, ó, os dedinho aqui embaixo não deu, tá vendo? Porque o ABS, a temperatura dele é mais alta, e a mesa da impressora acaba não conseguindo manter a temperatura, então ele acaba, o material acaba dando uma deformação, ele solta as camadas e tal, né? É difícil você imprimir com o ABS, com a impressora aberta, quando o clima é muito quente. Mas assim eu consegui fazer algumas coisas ainda, consegui fazer até uns upgrades na minha Ender 3D, né? É, como você pode ver, que eu vou mostrar pra vocês ali, ó, você pode ver ali, a minha Ender aí tem, tem uns upgrades ali, tem um extensor ali do, tem mais ali um coolerzinho e tal, tem mais uma rondaninha que eu fiz ali, tem uma proteção também do display LCD ali atrás, que eu fiz também, né? Tem uma saídinha de ar da fonte lá que eu protegi também, então tem alguns upgrades que eu consegui fazer com o ABS, que é um material bom, mas você tem que ter um box pra impressora imprimir ali fechado, e o PLA é um material melhor, você não precisa de tanta temperatura e ele não deforma tanto, tá? Então, como eu não fiz o box da minha impressora ainda, e aí eu pretendo fazer o quê? Eu vou imprimindo o MPLA por enquanto, fazendo algumas impressões, e aí no futuro, quem sabe eu faço um box pra ela, pra mim imprimir, aí já troco de impressora, aumento, vamos ver, né? Isso por enquanto pra mim ainda é hobby, essa parada de impressão 3D, né? Pra mim ainda é hobby. Mas aí eu vou trocar então, que o filamento que vem com a impressora é o ABS, e eu vou começar a imprimir em PLA, que é melhor, aqui no sul aqui, você não tem estufa nem nada, impressão em PLA é bem melhor, né? Bem mais tranquilo, deforma menos o material, e você consegue fazer umas impressões melhores de qualidade, né? Então eu vou voltar a brincar na minha impressora, né? É um hobbyzinho que eu tenho aí, vou voltar a focar no meu hobby, né? Afinal de contas, quem não sabe, eu arrumo celular, conserto computador, celular, tablet, né? Quem quiser mandar pra mim, as pessoas mandam pra mim do Brasil todo pra me consertar, mas agora eu vou voltar a estudar as impressões 3D, porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que me pega, uma coisa que me chama mesmo, eu vou voltar de novo a imprimir na minha ilha 3D, ok? Bom, galera, vamos pras notícias então, que senão a gente não fala mais nada hoje, vamos ficar só falando de impressão 3D, né? Bom, galera, e a Samsung parece que vai lançar aí no mercado, né? Um novo aparelho, não é confirmado ainda que vai vir pro Brasil, ainda não é confirmado que essa, vamos dizer, essa novidade tecnológica vai vir pro Brasil. O que a Samsung afirma inicialmente é que esse aparelho vai aguentar 3 dias de uso direto. Olha só, cara, você já viu algum aparelho da Samsung durar 3 dias de bateria? Eu não conheço nenhum. Será que essa vai ser a primeira verdade que eles vão falar durante muito tempo? Não sei, né, cara? Porque eles prometem sempre que a bateria vai durar um monte, mas na primeira atualização, é na primeira atualização, a bagaça começa a bugar e apresentar problema, né? É um problema atrás do outro. Mas vamos lá, vamos falar, né? Eu tinha que comentar com vocês porque é o seguinte, cara, toda vez que eu ouço a Samsung falar, que eu vejo os comentários que a Samsung tá dizendo que uma bateria vai durar 2 dias, 1 dia, em seguida eu vejo a galera reclamando que o aparelho desliga sozinho, que a bateria não dura nada. Então, quer dizer, não sei porquê, mas eu não acredito mais em Samsung, né? Não sei porquê, mas eu não acredito mais em Samsung. Mas vamos falar, vou colocar umas fotos aí desse novo aparelho, que é o Galaxy X-Cover 6 Pro. É, você não tá ouvindo coisa não, é esse nome mesmo da bagaça, galera. Galaxy X-Cover 6 Pro. Segundo a propaganda, né? Porque a Samsung é muito boa em propaganda, o aparelho é poderosíssimo. Ele tem poder de tomar tua grana sem você imaginar. O preço inicial dele, fora impostos, né? Fora do Brasil, já na conversão, tá na faixa de 3 pau e 300. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu não acho que esse aparelho valha isso tudo. Até porque a Samsung parece que se flagrou que tela AMOLED não é a praia deles. Parece que... Eu tô vendo que a Samsung tá abandonando as telas AMOLED, né? Tão abandonando as telas AMOLED porque os caras simplesmente não sabem fazer. Atualizou, fica verde. Será que é exagero meu? Você acha que eu tô exagerando? Comente aí, né? Mas olha aí. A Samsung tá vindo, vai vir com esse aparelho aí com tela LCD de 6,6 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. Além do Gorilla Glass Victus. Nossa, que nome incrível, que nome... Cara, eu fico olhando Gorilla Glass Victus, né? Victus. Uau! Que loucura! Parece que não botaram o nome de gladiador na bagaça pra você achar que o troço é bom. Mas daí a gente sabe como é que acaba essa novela, né? Se eles mesmos não deixar a tela ficar verde, caiu no chão, quebra que nem um plique-plique. Mas vamos lá. Olha aí. Processador Qualcomm Snapdragon 778G. Bom, galera, esse 778G é um monstro mesmo, tá? Ele realmente, vou te dizer que ele dá um desempenho aproximado do Snapdragon 845, só que ele é mais econômico, tá? Então esse 778G realmente é um processador punk. O aparelho vem com 6 GB de RAM, que pra promessa de ser um aparelho poderoso, 6 GB de RAM a gente já viu, né? Galaxy A71, 6 GB de RAM. Se eu não me engano, o A70 também é 6 GB de RAM. Nada de muito especial, né? Nada de muito especial. Armazenamento 128 de armazenamento interno, né? Câmera traseira 50 megapixels, mais uma de 8. Eu acho que a de 8 deve ser uma ultra-wide, né? Uma wider jungle. Câmera frontal de 13 megapixels. E a propaganda enganosa já começa a cair por aqui, olha. Aqui, ó. Bateria de 4.500 mAh, com suporte para carregamento de 15 watts. Interessante que nesse aparelho eles não estão sentando o pau no carregador punk, né? Será que os fabricantes estão começando a se ligar que esses carregadores punks aí, além de aumentar o custo do aparelho, também diminui a resistência da bateria, eles acabam tendo que acionar a garantia mais vezes, né? Estou começando a observar que parece que está acontecendo uma tendência que os fabricantes estão começando a segurar esses carregadores muito punk aí. Será que eles estão vendo alguma coisa e não querem falar? O doutor Reclama sempre falou que carregador punk detona a bateria. Agora estou começando a ver que antes era 30 watts, né? 40 watts, né? Agora está caindo a vantagem dos carregadores. Será que eles se flagraram que, vamos dizer, que não está ficando tão bom assim? A emenda não está dando tão certo com o soneto, como diziam, né? Olha aí, sistema operacional Android 12, né? E ele vem com IP68, proteção militar 1810H, modo DEX. Segundo o que comento, o aparelho vai estar disponível para compra a partir do mês que vem. Com esse valor aí, 3.300. ainda não se sabe, né, se o piparelho vai vir para o Brasil. Olha aí. Ele é construído através de uma tela LCD de 6.6. Qual que é a moral da história, né? Pelo que eu vi, a Samsung está com um certo medinho de colocar a tela AMOLED, né? E, mas continua sendo os olhos da cara. Olha aí. IP68, resistência contra água e proteção militar M1810H. Segundo eles, o aparelho é poderoso, né? Chip Snapdragon 778G da Qualcomm, que suporta rede 5G, última geração. 6G RAM, 128, nada de volta. Ah, olha aqui, ó. Armazenamento interno, expansível para cartão de memória de até 1TB. Suporte para a internet, Wi-Fi 6 e suporta o modelo desktop DEX, visto em topos de linha. É, galera. Olha aí. O sensor principal de câmeras com 50 megapixels e um... Ah, olha aí como eu falei, ó. É um ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera frontal de 13 megapixels. Uma bateria de 4.500 mAh, que acerca da carregamento de 15 watts. Além disso, cara, moral da história, 4.500 mAh, 3 dias de bateria. Cara, a gente sabe que a linha 778, esse modelo, esse processador aí, ele realmente está com um gerenciamento energético melhor, né? Vamos dizer que é um aparelho com o dever de casa bem feito, né? Com todas as correções que poderiam ter, tanto energéticas como de desempenho. Mas 3 dias com a interface da Samsung, eu acho que os caras pegaram pesadíssimo. Não é apenas a minha opinião, né? Vamos colocar proteção militar, cara. Vocês aparecem com proteção militar, eu já vi essa história de proteção militar aí, né? É aquele negócio, cai no chão, quebra, é uma merda. Só que o valor vem agregado porque tem lá uma proteção militar que é para gregos e troianos acreditarem, né? Porque eu já vi, eu lembro que a LG tinha essas bagaças com proteção militar. Não adiantava nada, o aparelho era uma merda. Não adiantava proteção militar, os caras metiam a tal proteção militar, pagavam para, né, supostamente o cliente, o usuário final paga por tal proteção militar. Mas aí o aparelho vem com pouco processador, vem com pouca memória, né? Não sei se é o caso aqui, mas a gente sabe que isso aí é um engordo. Essa proteção militar aí é uns testezinhos fajutos que eles fazem lá conforme convém para te cobrar mais, para te vender uma propaganda linda, maravilhosa, para você achar que você é o ramo. Eu acho que a proteção militar é para pegar uns aloprado, o cara acha que é o ramo, né, sair por aí saltando, pulando, fazendo parkour com o celular, até o aparelho cair de 30 centímetros de altura e quebrar todos, né? Será que eu estou exagerando? É, galera, não, cara, na boa não dá para acreditar muito na Samsung, né? Não dá para acreditar muito na Samsung que sempre tem o engordo, né? Agora, porra, arrancando a 3.300, quanto que esse aparelho vai chegar no Brasil quando chegar, né? Vou colocar umas fotos aí do aparelho, os espectros para você dar uma olhada, mas o que que dá para esperar desse aparelho, né? Um aparelho basicão, basicão. E agora com a, né, vamos dizer que a Samsung só faltou admitir, ó, a gente não sabe fazer tela AMOLED, a gente vai partir para a IPS aqui, Baratex, né? E vamos te implementar alguma coisa no teu Toba para te pagar mais caro. É uma implementação no Toba, essa tal de proteção militar, que a gente já viu que na LG não deu nada certo. A LG quebrou com proteção militar e tudo. Você consegue imaginar? A LG quebrou com proteção militar e tudo, né? Porque a LG adorava enfiar a tal da proteção militar e quebrou com proteção militar e tudo. E agora a Samsung com esse engordo, né? Admitindo que não sabe fazer tela AMOLED, só falta dizer isso, está colocando uma IPS aqui, né? E vem, em vez de, né, pô, está te tirando uma coisa, vai botar mais memória? Não, enfim, uma proteção militar, né, que é mais um engordo para te enrolar. O que esperar de um aparelho desse? Quanto você acha que vai ter um aparelho desse quando chegar no Brasil? 4 pau, eu chutaria aí na faixa de uns 4,5, 5 pau, por um aparelho com tela LCD, ó, tela LCD de 6,6 com resolução Full HD, taxa de atualização de 120 Hz. Então, tiraram o AMOLED, botaram uma LCD, né? É o mesmo IPS, não é uma merda, IPS, LCD, tudo mesmo engordo, né? Tá, mas é a Samsung, a Samsung não bota IPS, ela bota LCD, mas IPS e LCD é uma merda, quase, não tem muita diferença não. Se eu não me engano, é a mesma nomenclatura, né? Só que os vendidos, os sites vendidos falam, ah, é LCD. Sabe aquela tela bagaça que você compra na China lá, baratinho, você chega a ficar mesmo? Aquilo ali também é uma tela LCD IPS, LCD em céu, quem lembra de em céu? Eu trabalho com uma transição, você pode fazer uma porqueira, uma porcaria, tem vários tipos de LCD, boa, ruim e porqueira. E tem coisa boa também, mas não deixa de ser uma sem-vergonha, isso com o usuário final, né? Então, quer dizer, te enfia uma tela IPS, não te colocam grandes memórias, é um intermediário premium, só se for no Crioco, né? Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama, se gostou se inscreve no canal, se não gostou se inscreve aí pra ficar reclamando. Eu vou largar o link aqui no meu canal, Dr. Reclama Tutoriais, toda semana tem tutoriais lá pra você escrever, ficar de olho aí nas manutenções de celular, manutenção de tablet, falando alguma coisa aí de criptomoeda, moeda, mineração também, e vou largar aqui embaixo o link das minhas redes, né? O Costa TV, Rambo, aquelas coisas tudo do grupo Telavir nunca mais. E se você conhece o meu novo canal Teóricos WW, eu acho que essa semana aí, talvez vá ter algum videozinho no canal Teóricos WW. Próximo vídeo agora falando sobre o famoso Triângulo das Bermudas. Então, se inscreva aqui no meu canal Teóricos WW pra ficar por dentro de tudo. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. É isso aí. Se gostou, escreve aí. Se não gostou, vá tomar a sua cu também. E aí 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 E aí